Bandei, trouxe amendoim, o que que é? Levei pro Aline também, o Remix entrar aqui E gente, tá frio hein, quantos graus tá? 19 Tô com frio Hum, esses brinquedos são muito feios, pois é minha filha Verdade, olha, tem uma chave aqui Hum, já vi isso Hum Perfume tem cheiro de adolescente Vocês viram a lua azul ontem? Porque eu não vi por nada Eu vou cair né Vamos ver pra onde dá isso aqui Cara, não faço ideia Ah, nos trancaram só com filhas da puta Ai que chaco Era uma lua cheia normal Hum Tá louco caralho Que susto E aí você Tem que contar uma coisa Isso tá em grande perigo Não confie nas meninas Por que você diz isso? Eu sou um sapo Eu sei que posso nadar para longe desse lugar Mas elas não deixam Sempre que eu tento sair daqui Volto magicamente Essa casa é como um imã enorme Um imã de sapo e de gato Elas nos amam Mas não para nos dar amor Mas para nos usar Não confie nelas Que horror Elas tiraram Algum Uma receita Com algum tipo de magia Como você sabe Você viu a garota morta Em um dos cômodos Pode ser você Se tentar fazer a magia Ela tentou Mas fez errado Eu não sou um sapo esperto Mas se eu fosse você Seria criativa Hum Salve todos nós Eu quero muito sair daqui Que horror Quem duvida Precisa da verdade No papel Minha irmã está tentando Me pegar Mas eu fugi Estou com medo Você me ajuda Eu tenho um monstro Dentro da minha cabeça Que horror Bom, agora a gente tem a A madeirinha Não vai dar o que Porra Aqui não vai dar o que Ah, tá Aqui não vai dar o que Hum Ai Não sabia Que eu podia pular Nossa Ah Revelando a verdade A verdadeira alma O mundo esconde A verdade de você Trabalhe em sua alma Ao longo da vida E você entenderá O propósito Desse ato Sentar cumprir Essa essência Sua alma Ficará oculta E jamais conhecerá A verdade Para destruir Uma alma impura Ou libertar Aqueles que estão presos Você precisará ter Sangue do executor Do ritual Cinco velas pretas Cinzas Para criar um pentagrama Uma rosa Do luar azul Salve pimenta Cabelo da pessoa Que você quer enfeitiçar Desenhe um pentagrama Com as cinzas Dentro de um quadrado Preto e branco Coloque uma vela Preta acesa Em cada ponto Do pentagrama Enche um caldeirão Com água E coloque os outros elementos Ferva e despeje Sobre a pessoa Que deseja enfeitiçar E repita essas palavras Enquanto circundo O pentagrama Do que eu preciso? O meu? Sal e pimenta Eu só peguei pimenta Não peguei sal Agora tem chave pimenta Bom, o cabelo Nas coisas dela Tem que esperar As doidas voltar O que falou do luar? Semente do luar Vamos ver se dá Para a gente plantar Ela do lado de fora Aqui, ó Será? Como você sabe disso? Hum Quem duvida Precisa da verdade No papel Por favor Deixa eu plantar Essa aqui Eu achava que eu tinha Que plantar Hum E se eu colocar Essa aqui no chão? Não Eu não sei Oi, Brenda Tudo bom? Oi, Anthony Hum Ah Queria que ela limpar Se já que você está incomodada Limpa aí, caralho Tá complicado Será que tem que botar aqui? Eita, mano Não tenho nem ideia Tem nem ideia Tem nem ideia, filho Ai, que raiva Aqui, ó Tá sujinho Vem, varre Vai, moça Gente, olha Eu não sei Eu não sei Corta o bolo aí Ó O espírito Nem pra mim Eu tava achando Que o espírito Era o caminho Ai, mas eu não quero matar o sapo Nem queira Não, só Ele queira Á Ah Ah É Leia Ah 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 Ué, o saco do poço! Ah, tá! Achei que era esse! Ah, coitado, eu não quero matar ele! Não dá, infelizmente. Sabe por que não precisa? Porque a gente vai fazer esse ritual aqui, ó. Então, é isso aqui. Vamos acender o fogo, então. Fecha a porra da janela! Meu Deus! Gente, mas falta ingredientes, sabe? Ah, não, não preciso da cabeça do sapo, esqueci. Como que eu vou pegar o cabelo da... Ah! Ué! Por que que ela não pega? Ela é boba! Ai, que saco, eu li... Eu li o pessoal falando. Ah, já que eu li, né? Como é que é que me mandaram fazer isso? Eu li, gente, eu li. Falaram aí, eu acabei lendo. Eu nunca descobri isso, inclusive, tá? Eu nunca... Ô, bichinha! Dadinha dela! Cabelo da pessoa que você quer enfeitiçar. Cabelo da pessoa que você quer enfeitiçar. Putz! Devia ter no quarto delas, né, mas... Ai, que duro! Ai, que duro! Ela comeu! Eu tava apertando, ela não tinha comido. Ah, ganhei um achievement. O bully não tá em chá. Ah, ganhei um achievement. Delícia de doce! Eu, assim, na festa de aniversário, quando não tem ninguém por perto. Não, pode ligar. Não, pode ligar. Hum... É, tem um corpo morto... É, então, aqui tem uma máquina de escrever antiga. Eu cliquei, mas eu cliquei, acho que só uma vez. Hum... Então, desse corpo aqui, ela fica... Nossa! Uma mulher misteriosa. Gostei da rosa-ajul. Uma mulher misteriosa. Gostei da rosa-ajul. Hum... Ai gente, se alguém quiser falar onde eu acho o cabelo das doidas Eu não sei onde é É no quarto mesmo? Vamos lá no quarto das doidas Nossa, esses brinquedos são muito feios, espero que eles não tenham ouvido Cara, esse espelho tem uma chave ali Vamos barrer o chão e a gente vai juntar todo o cabelo que tiver aqui Falaram que era máquina de escrever Putz Hum Ué Ah tá, deu certo Ela colocou na receita o cabelo da sua cabeça Uh Aham, aham Leva, leva Estamos esperando você, Fran Ah não, caralho Tô botando uma coisa, eu encontrei cabelo no saco Você diz cabelo, não precisa de cabelo, nós sabemos disso Vejam vocês mesmas Vamos colocar um cabelinho O que falta fazer Coloque a vela preta acesa Tá Tá Como que é Coloca uma vela preta, enche o caldeirão com água e coloque os outros elementos Ferre o despejo sobre a pessoa que quer enfeitiçar E repita as palavras Bem loucas Bem loucas Ah tá, tem que clicar Enganei mesmo, enganei mesmo Morra Morra, morra O que eu fiz, caramba, isso não tá certo Tá certo sim Nossa, tá certo Gente, deixa eu só ver se essa Essa chave é pro espelho Não É, ante elas do que Ante elas do que Sim, eu vi É, lá no espelho Então Quebra-cabeca Quê? Ah não, caralho, eu vou lá pra baixo Esqueci Não entende isso Quebra-cabeca não Ah tá É, lá no espelho É, lá no espelho Oxe Oxe É, lá no espelho O que eu fiz É, lá no espelho É, lá no espelho É, lá no espelho Não tem a palavra Foda Nossa, não faço ideia Gente Foda Vocês estão entendendo? Nossa Tipo, quando eu mexo Ai, caralho Esse aqui não dá pra ser aqui não Será que ele é embaixo? Tipo, se eu clico no negócio Ele vai pra onde tava antes, entendeu? Gente do céu! Gente, eu não sei! Esse de baixo deve ser naquele que não se mexe Mas dá pra botar? Nesse aqui, você diz? Eu acho que esse é nesse, né? Ou nesse ou nesse aqui Você pode clicar na engrenagem também? Então, eu clico e aparece isso em inglês ainda Não é nem traduzido Mas nada, mexe! Mexe! Foda! Correia de fuder, né, mano? Foda! 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 Ai que preguiça, eu tenho que dar a volta toda vez Ae caralho Eu vou ter que estragar aqui, um minuto só Eu vou estragar novamente Gente, sério Eu vou ter que ir com o cavalo Eu vou ter que ir com o cavalo Então eu preciso de espaço aqui Vem pra cá Eu preciso de espaço aqui também Ae Quanto tempo eu fiquei nisso? Meu Deus Promessa de irmãs Nós, Clara e Mia Prometemos vingar o destino injusto Que Itward escolheu para nós Com sangue e lágrimas Prometemos que vamos matá-lo E trazer nossos corpos de volta Não vamos mais tolerar isso Mesmo sendo irmãs Nós odiamos uma a outra E sempre vamos nos odiar Nada jamais mudará isso Mas agora Com os nossos corpos ligados Não podemos concluir essa tarefa Os mais fortes viverão para sempre E os mais fracos morrerão Mamãe tem que morrer Eita Meu gatinho Hora de ir para casa Ele ficou paradinho Ah é A gente veio por aqui Ele abriu a boca e não saiu nada Consegui Consegui senhor sapo As meninas foram embora Perfeito Agora posso ir embora desse lugar E voltar para a minha família Eu também quero fazer isso Senhor Finalmente encontro meu gatinho Se eu quero ir para casa Mas como você vai sair daqui? Não tem barco? Hum Queria muito poder te ajudar Mas eu sou muito pequeno Mesmo que o meu corpo Seja bastante maleável Seria impossível Cargar vocês dois Para o outro lado Precisamos chegar em casa Gatinho Espero que o caminho Para casa não seja longe Tomar uma pílula Minha filha Você já está libertada Sabe o que é isso? Por que eu peguei a vassoura? Será que eu tenho que passar a vassoura aqui em algum canto? E por que eu peguei o fermento em pó? Eu acho que aqui era só para pegar isso E por que eu tenho que passar a vassoura aqui em casa Será que no... Lá em ciminha Esse guarda-chuva é bem grande Senhor Rato, tá na hora de levantar Find the twins' favorite dome O boneca com sono Você poderia, por favor, cantar pra mim? Que isso, né? Hum Um monte de coisinhas E aí, Gato? Pelo amor de Deus, dá uma ideia Tá me ajudando em nada JG, muito obrigada pelos dois meses Mundo amor, chato Dois esqueletos Esses parecem meio pequenos Igual a mim Eram Que eram essas duas? Então eu não sou uma assassina O que é isso? Ah, então eram as duas meninas, né? Sei lá Ô, gatinho Dá uma ajuda aí Gatinho comunista Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Thalita Muito obrigada pelo sub E você também Manda amor Chato Olha, gente Se alguém quiser dar a luz aí Pode dar, tá? O que eu faço agora? Então, é que assim Quando eu uso a pílula aqui Eu venho pra cá, entendeu? Usar o fermento no sapo Nossa, eu nem tinha pensado nisso Meu Deus Meu Deus Pegue isso Pode ajudar Eu não sou um pão de padaria Olha Eu sou grande e lindo Ah 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 Não Ele achou minha fotinho Que horror Isso, gente Espera aí Ai Que bonitinho Ah Eu não consigo Vai Passa Tchau 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 E aí eu acho que eu passei nesse joguinho Meu Deus, quase engasguei Michael Tyler, muito obrigado pelo sub Seja muito bem-vindo, manda amor, chato E muito obrigada pelos 245 bitos Não dá amor, meu Deus Boa noite, poderia fazer um favor? Poderia dizer para minha namorada, que ainda não é Aceitar o meu pedido? Ela é muito sofá e queria fazer uma surpresinha pra ela O nome dela é Bianca Desculpa, engasguei, tá? O nome dela é Bianca Iti! Vai, Bianca, aceita! Se você quiser, né? Ninguém aqui tá te pressionando Tá vendo o céu? Tá de madrugada e logo todas as coisas sustentadoras vão desaparecer Que árvore enorme! Vamos ver se ela fica estranha Ah, um insetinho curioso Vamos, temos que ir pra casa Na hora de ter medo Você é tão fofinho Olha ele andando Não é muito mais, eu não quero morrer Pule A mãozinha dele Peguei você Frank! Não! Ai, gente, engasguei muito Ai Tá amendoim no meu dente Tá amendoim no meu dente? 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 Gente, será que foi a Fran que matou os pais? Eu não sei, você sabe que esse jogo é do mesmo criador do Little Miss Forte? Eu não sabia não. Vixe que ela tá pelada. Ai, uma patinha. Que árvore feia, eu vou te arranhar com essa sua coisa maligna. Você é uma árvore. Caramba, acabou pra mim. O monstro não fez isso, eu sei disso. Ele não deixa a gente ir pra casa, espero que ele não volte. Fico muito medo. Me sinto tão fraca. Não vou ficar dentro disso não, é mais difícil. É um raban, não é um cenoura? Ele não para de cutucar ela e falar a mesma coisa. Raula! Me ajuda, encontra minha bolsa, por favor, talvez possa fazer alguma coisa. Sapato da Fran, minha calça da Fran. Barco de madeira. Parece que eu tô com a minha amiga, o cenoura. Bom, a gente tem que fazer isso aqui pra funcionar. Preciso alcançá-la de algum jeito. Vou ficar com essa pedra, ela brilha. Ai, que lindo! Peguei a bolsa. Que incrível, você é o melhor senhor, minha noite. Senhor legume. Para eles, por favor, ficar comigo. Estou bem aqui com você. Ih, as roupas ficam lá. Olha, ele com a bolsinha na boca. Ele plantou a Fran. Você fala o mano? Ai, caramba, assim, finalmente, palavras que eu entendo. Meu amigo, o Reed, disse que você mostrou a ele uma ilustração com quatro humanos e um gato. Presumo que você seja o deles, a garotinha. Por favor, perdoe, meu amigo, se ele te assustou. Nunca vimos um ser humano parecido com uma árvore antes. Ai, gente, por favor, eu sou uma garota. Oh, não precisa criança. A semente me mostrará tudo. Palavras estranhas. Deixe-me ver. Você é boa, sem dúvida. Alguém em busca da verdade. Muito comum na árvore genealógica da família Bo. E seu nome é Fran. Você é a garota com paixão pela vida. Eu vejo um grande amor por essa criaturinha ao seu lado. Um gato protetor dos portões. Interessante. Você consegue ver tudo isso em uma semente? Silêncio. Vejo outra coisa. A semente não esconde nada. Eu vejo um mundo que ninguém deveria ver. Ninguém, exceto um. Como assim? O que você quer dizer com exceto por um? Você está falando do monstro? Você não deveria estar aqui, Fran. Mas eu estou... Essa é a única coisa que eu posso lhe dizer. Você pode me ajudar? Não podemos deixar você ir embora agora. É muito perigoso para nós. Você nunca deveria saber da nossa existência. Deve ter um jeito. Estou morta ou algo assim? Morta? O que você quer dizer com isso? Você sabe, quando a gente não existe mais... Além disso, não é normal ser uma árvore. Deve estar morta. A morte nada mais é do que a ausência de amor. Quando não consegue sentir amor, você morre. Mesmo que seu corpo ainda ande. Ainda sinto amor. Ainda amo meu gatinho. Eu não posso estar morta. Por favor, me ajude. Gatinho, eu prossime. Deixe-me ver você. Qual o seu nome? Meu nome é Senhor Meia-Noite. É um nome muito bonito mesmo. Você acha que Fran deveria voltar para casa? Sim, eu acho, Senhor. Mostra-nos o caminho de volta para casa. Eu imploro. Tem uma pergunta. Você é o rei? Isso é hilário. Sim, eu sou o rei de Irpesta. É uma honra, Valsalteza. Aliás, gostei dessas folhas. São lindas. Desculpe interromper, mas preciso muito ir para casa. Por que essa necessidade de ir para casa é tão grande? A semente me contou sua história. Você não tem muito para onde voltar. Há muitos motivos, Senhor. O mais importante é a minha tia. Ela vai me proteger. Quero sentir que alguém se importa comigo. Eu estou confusa quase o tempo todo e quero estar em um lugar onde me sinto em casa, Senhor. Entendo. Você é muito corajosa. Estou cansada de ler já. Eu só quero ir para casa. Por favor, me ajuda. Há coisas que eu não posso fazer, mas eu vou ajudá-los. Eu a levarei até a porta que a levará para casa, mas cabe a você atravessá-la. Sério, obrigada. E onde fica essa porta, Senhor? Falaremos sobre isso mais tarde, mas antes você precisa conseguir falar e andar nessa terra. Deixa eu limpar meu óculos que eu já meti o dedo nele aqui. Eu também acho a arte do jogo bem linda. Quase engasnei com a minha própria saliva. Brusa, muito obrigada pelos quatro meses, meu amor. Chato. Sim, senhor. Isso seria ótimo. Eu receio não ser capaz de trazer seu corpo humano de volta. Somente o grande mago pode fazer isso. Falaremos mais sobre ele após o procedimento. Não devia ter comido esse amendoim. Ficou preso. Primeiro você deve entender o nosso idioma. Mas como eu vou entender seu idioma? Come essa fruta. Ah! Ah! Seus ouvidos e sua língua serão capazes de entender, mas não seus olhos. Isso significa que você não conseguirá ler. Não se preocupe. Eu sempre posso perguntar. Com licença. Você entende o que eu estou dizendo, senhorita humana? Sim, consigo. Você parece tão gentil. Que incrível. E você entendeu, gatinho? Não. Alteza, exige uma fruta pra mim. Você não precisa da fruta, senhor. Meia-noite. Nossa terra é baseada em fragrâncias e sons. Você verá tudo com... O fone desligou? Ah, tá. Botou. Você verá tudo com o seu próprio mundo... Não. Com o seu próprio mundo... Você vai se sair bem, gatinho? E senhor, você sabe por que eu virei uma árvore? Sim, mas acho que não sou a pessoa certa para te dar respostas. Hora do procedimento. Você tem medo de altura? Sim. Fico tonta. Por quê? Leve-a pra cima imediatamente. Ai, inseto, credo. Onde você está me levando? O que você vai fazer comigo? Para ganhar braços e pernas. Vai ficar tudo bem. Estarei te esperando. Fran, eu te amo. O meu fone está desligando e ligando. Não sei por quê. Será que está acabando a bateria? Eu preciso ver isso. Ótimo dia. Meu nome é Palontras e eu sou seu médico hoje. Humildemente ao seu serviço. Você é emergência? Nossa, que incrível. Que coisa enorme, linda e fofa. Como é? A desculpa é que eu nunca vi nada que nem você antes. Eu ainda estou tentando entender que tudo isso é real. Meu nome é Fran. Eu sou uma garota humana. O rei me mandou aqui para conseguir braços e pernas para que eu possa ir para casa. Ah, uma humana. Acho que podemos conseguir braços e pernas para você. Mas teremos que viajar um pouco mais para conseguir isso. Você está pronta para ser pega pela fera? Que fera? Eu. Eu sou a fera. Aqui vamos nós. Esse lugar é tão lindo e tranquilo. Eu queria ficar aqui para sempre. Obrigada. Essa é a minha casa. Foi aqui que eu nasci. O espírito do grande Volacas o criou. Tem a água mais pura de todo o universo. Uau, isso parece incrível. Então, quando eu recebo meus braços e pernas de volta? Ah, certo. Esperamos até a água purifique a maldição. Enquanto isso, podemos conversar. Tudo bem. Então, quem é esse Volacas? Você nunca ouviu falar sobre as cinco realidades? Ele é o rei da primeira realidade. Há muito tempo, ele estava em guerra com a escuridão e um dia ele caiu. Caiu de verdade. Seu coração estava partido e ele estava sozinho. Mas aí ele veio para a Intersta. E o sangue dele fez a água rosa. Por isso, ela é tão pura. É uma história muito longa. Nossa, isso parece ótimo. Quer dizer, eu não conhecia outras realidades. E como foi que você veio parar aqui? E que a trouxe para a Intersta? Eu e meu gatinho estávamos voltando para casa. Fiquei tão feliz de ver e abraçar ele de novo. Mas depois a gente caiu. O grande monstro que me segue fez isso. Ele quebrou a ponte e quer me matar. Quem quer vê-la morta? Isso parece horrível. Prefiro não falar sobre isso. Mas senhor doutor, sabe por que virou uma árvore? Sim, às vezes os nossos desejos são tão fortes que se tornam realidade. Você fez isso para se manter viva. Pense assim. Seu corpo humano foi destruído, mas você queria continuar sendo a Fran. Você queria manter a sua vida. Então você assumiu essa concha vazia para manter todas as suas lembranças preciosas. Meu Deus. Na verdade, é a primeira vez que eu vejo uma humana usando uma árvore como crisália. Mas é perigoso ter você aqui. Isso torna a nossa terra vulnerável. Eu fiz isso comigo mesmo? Uau. Mas palontra. Senhor, como eu não sabia que você estava... Como? Vou desculpar uma pergunta. Eu não sabia que você estava fazendo nada. Você não sabia mesmo o que você estava fazendo? Entendo. Bem, quando viajou... Ai, já pensei de ler. Quando viajou para Itersta, você abriu uma porta entre a sua e a nossa realidade. E com essa porta aberta, criaturas inesperadas também podem entrar na nossa realidade. E se isso acontecer, o equilíbrio será prejudicado. E só tem uma criatura que deseja envenenar a segunda realidade, o monstro. O terror sombrio. Olha o bolinho dele chorando. Não posso ver isso acontecer de novo. Simplesmente não posso. Não fique triste, doutor. Desculpa ter feito isso. Eu não queria. Ai, menina, você é tão legal. Não tem por que desculpar. Acho... Eu... Quer dizer, acho você muito especial. Mas vamos nos concentrar nos seus braços e pernas, tá bom? Sim, doutor. Soldado do sol, espírito da água. Dea Fran, braços e pernas amadeiradas. Ai, meu Deus. Cabelinho. Como você se sente, Fran de Itersta? Nossa, eu me sinto como uma árvore linda e tenho folhas. Sou feliz que você gostou. Eu disse que iríamos consertar. Essa água é mágica. Ela pode consertar qualquer coisa. Qualquer coisa? Você acha que pode consertar minha mãe e meu pai? O que quer dizer consertá-los? Qual o problema com eles? Nada, doutor. Obrigada por me ajudar. Você é o melhor médico que eu já tive. Você é fofinho e lindo. Eu tive outro médico antes. O nome dele é Doutor Deirne. Mas ele era um velho malvado. Um velho? Aposto que ele não era tão ruim assim. Talvez ele estivesse só seguindo as regras. Agora vamos. Vou deixar você na estação. Vamos. Voltamos. Mostre ao rei Ziar que ótima interstanisa você se tornou. Obrigada de novo, doutor. Você precisa conhecer meu gatinho um dia. Isso seria ótimo. Vejo você em breve. Tchauzinho. Ai, gente. Vou tirar esse negócio do meu dente. Só um minuto. Nossa. Vou pegar um fio dental. Cadê o jogo? Teminho, posso sentar aí? Você me permite? Você me permite sentar na minha cadeira? Vamos ver se ele fica, né? Não sei se fica. Você desligou o computador do seu pai hoje, né, Remy? Eu ouvi. Eu ouvi, senhor. Senhor Remy. Não vá embora, por favor. Seu gatinho fofinho. Ah, você gosta disso? Gatinho fofinho. Como que ele me aguenta? Sério? Você é o nenê da minha mãe? Da mãezinha? Você é o nenê da mamãe? Você é o reninho Johnson. Você é o reninho Johnson Jr. Você é muito... E muito pedureto. Você é essa boca muito podre, filho. Tem que fazer limpeza de novo. Ai, eu não aguento. Ai, que pedureto. Ih, filho, vai lá Ele foi pular e bateu a perninha Tadinho Ah, seu gatinho fofinho Você gosta disso? Tô aqui Fran, minha querida Tem folhas na sua cabeça Que lindo, deixa eu ver Você, que grande Terstanisa você se tornou O médico é incrível, ele fez mágica com a água Mas ele ficou triste, ele me falou muitas coisas Mas não entendi direito Não se preocupe Não se preocupe, palontras Vai ficar bem, eu sei os motivos Temos alguns problemas para resolver Mas não é nada que você deva se preocupar Vamos falar sobre como você pode voltar para casa Está bem? Sim, por favor Você disse algo sobre o grande mago Eu aguento mais ler, gente O grande mago é o único que pode recuperar seu corpo humano E ele tem as pedras para abrir a porta Que levará você para casa Onde está o mago? Que pedra? Essa terra é cheia de coisas que eu não entendo Você nem saiu desse castelo e já quer saber de tudo Lógico, eu quero ir embora Ela está brava, a carinha dela É dessa paixão que eu estava falando Tenha paciência, Fran O grande mago vive no grande Monte Cotrim Mas já faz um tempão que não o vemos Encontra e tudo ficará bem Por que você mesmo não tentou encontrar o grande mago? Bem, não precisamos É muito óbvio Veja só Não precisamos de um mago para fazer magia e preparar poções Podemos fazer isso sozinhos A tarefa mais importante do mago é proteger as pedras que abrem a porta Entendi Então as pedras são como as chaves E onde fica essa montanha que você falou? Você tem que perguntar por aí Siga as placas Precisa ir agora Mas voltarei a tempo de ajudá-la com a porta Tenha um ótimo dia Em terça e boa sorte em encontrar o grande mago Nossa, você viu aquela criatura enorme e fofa, gatinho? Aquele é o Palontras Ele me consertou Sim, com certeza É muito fofo Esqueci Aqui está a sua bolsa Ei, minha borseta Obrigada, gatinho Você viu meu remédio em algum lugar? Acho que não Talvez esteja do outro lado do lago Perto das suas roupas Bem, temos que ir Temos outras coisas para fazer Não é mesmo? Temos que achar o mago Cara, meu celular não está apagando Que reiva Apaga tudo Apaga Eu, hein Isso aqui Vamos carregar meu celular O rei também disse algo sobre uma montanha Sim, Monte Cotrem O grande mago mora lá Vamos Vamos ver o que tem aqui Eu me vi procurando a verdade Mas encontrando o inesperado Encontrei o que os meus sentidos Não me mostravam Encontrei a verdade Esperem silêncio No desconhecido Leon Castilho Um dos milhares 11 de julho de 1908 Meu nome é Leon Tenho 92 anos de idade E moro sozinho Em uma casinha longe da cidade Devo admitir que nunca gostei de joias e móveis nem roupas Desde criança sempre conversei com animais, plantas e insetos E apesar de nunca receber uma resposta Nunca desisti Se você está lendo isso Se você está lendo isso, talvez esteja em busca de respostas Talvez você enxergue coisas que os outros não veem Ou sinta coisas que os outros evitam Você consegue ouvir o silêncio e entrar em comunhão com tudo 17 de dezembro de 1875 Nossa Não consigo parar, não consigo controlar Eu vejo as sombras em todos os lugares O sangue, as mensagens, os gritos, toda dor Não entendo por que isso está acontecendo comigo Você vê? Chore porque dói Na minha cabeça, a pedra da sabedoria na minha cabeça 19 de dezembro de 1875 Tive uma visão, ainda respiro Ainda respiro medo Me sinto em guerra com a minha mente Uma das sombras desceu do céu Pensei que fosse um anjo Seu nome era Remor Príncipe da escuridão Da quinta realidade Ele falou comigo, brincou comigo E me mostrou todos os terrores Me disse que eu era a chave de sua existência 13 de janeiro de 1876 Não consigo me enxergar Outro O outro Eu mente pra mim Fala sobre toda dor e sofrimento da minha vida O outro Eu quero que eu cometa suicídio Ele sorri enquanto pronuncia as palavras Se mate E eu já tentei Hipnotizado pelas palavras dele Mas alguma coisa sempre me salva Deve ser o amor pela vida 15 de janeiro de 1876 Conheci uma sombra Pela primeira vez Ela falou comigo Kamalas A raça dela se chama Kamala E eles sempre E eles caçam fraqueza e dor Eu perguntei sobre a possessão de corpos humanos E ela disse Nascemos e nos alimentamos de medos E transtornos incontrolados na mente humana Somos invisíveis para eles Mas nossa existência se agarra A cada célula viva do corpo até o fim Depois disso começou a chover E ela se afastou de mim Deixando um raço oleoso preto no caminho Acho que a água pode purificá-los Eles ficam assim? 16 de janeiro de 1876 Após ver os Kamalas reagindo à água Pensei em fazer um pequeno experimento Ontem à noite descobri algo incrível Os Kamalas se transformam em um novo tipo de criatura Quando são expostos à água A metamorfose foi dolorosa de ver Depois de gritos terríveis Os Kamalas se acalmaram E sentaram no chão chorando Parecia que a dor estava desaparecendo Após alguns minutos Um ser brilhante pacífico apareceu na minha mente Apareceu um desse Parecia que a criatura brilhante Podia ler meus pensamentos Agradeço por me despertar Eu estava sofrendo Preciso ir para o meu lugar E terça espera Todos os Valocas devem ir Para lá ou acordar Se você deseja ver a luz Venha comigo Você tem a chave Disse ele Eu não respondi Depois de um tempo ele desapareceu Como ele sabia que terça se escrevia com H Se ele nunca tinha ouvido essa palavra Tudo bem Não tem problema 2 de fevereiro de 1876 Estava lendo meus textos Para ver se lembrava de algo Lembro de remor da quinta realidade Se existe a quinta realidade Precisa ver ao menos outras quatro Fiquei pensando em terça Que terça É... Eu me perdi Oi para quem está chegando Boa noite É... Fiquei pensando que terça Pode não ser uma cidade neste mundo Mas uma realidade em si Eu queria ter todas as respostas Lamento profundamente Não ter aceitado o convite Do Valocas 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 13 de março de 1876 Recebi uma visita do meu filho Brian Contei a ele sobre as coisas que vi Mas ele não quis ouvir e foi embora Não o culpo Entendo que a realidade apresentada aos meus olhos É invisível para a maioria Queria encontrar um amigo como eu Porque é meu filho Ele acha que eu enlouqueci 26 de julho de 1876 Meu corpo e minha mente estão começando a entender o padrão A vida se torna bem fácil de controlar Quando cortamos normas sociais E só aplicamos leis da nossa realidade Porque elas são só leis Não são só leis Mas comportamentos Comportamentos químicos Leis naturais Sem esses comportamentos Sem essas leis Não existiríamos É... Às vezes eu queria ser uma folha no chão Em paz enquanto morre Depois da tempestade de ontem Uma criatura enorme visitou meu jardim Por alguns segundos e desapareceu Encontrei uma garrafa estranha Com um líquido rosa No mesmo lugar onde a criatura pousou Não compreendo o conteúdo da garrafa Encontrei glóbulos vermelhos nela Além de bactérias que ainda não identifiquei A bactéria parece se livrar De comportamentos incomuns Em qualquer criatura viva Derramei um pouco de líquido rosa Em uma planta que estava morrendo E ela floresceu em poucos minutos Cortei meu dedo para testar o líquido Em tecido humano E ele curou em segundos Essa bactéria parece funcionar Como plaquetas e glóbulos brancos Mas em alta velocidade 22 de novembro de 1876 Sonhei com milhares de gatos pretos Cercando minha casa Enormes olhos amarelos Vigiando meu sonho Ou sono Sono O cara escreveu muito Sim Meu Deus Ana Vicky Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Eu não tinha visto Me perdoa Os seres de terstas E terstas são variados De raízes a insetos gigantes As raízes vieram primeiro nessa realidade E os insetos depois Aprendi o idioma e a numerologia deles Vixe Alfabeto O grande Valocas é o começo Primeve Primeve Luz Escudo Valocas A estrutura corporal dos Valocas É bastante diferente da nossa Eles são feitos de fótons e ondas sonoras Também há machos e fêmeas Quando os jovens atingem Dois Quer dizer Duzentos e noventa e nove milhões Setecentos e noventa e dois mil Quatrocentos e cinquenta e nove anos São permitidos São premiados com escudo Minha Nossa Senhora Viar Criação do grande Valocas Rei de terstas Segunda realidade Vida Estar em terstas É como se tornar O que você não consegue entender Na terra É onde as folhas Cantam Quando caem das árvores E a água Sussurra Sua sabedoria Quando você bebe Ai, pelo amor de Deus Ai, tá acabando, gente Tá acabando Pandora Criação dos cinco reinos Da existência essencial Reside no mundo humano Na terceira realidade Terra, Marte e Júpiter Consciência Prática da vontade Senercedi O fim da vibração Quando as extremidades Os opostos São do mesmo grau Reside na terceira E na quarta realidade Morte Mabuca É o fim da luz Ai, dia 23 de março De 1877 Mãe Mabuca Está me deixando ir Passei 15 dias Aqui no covil de Mabuca E estou cansado Não preciso mais Me esconder da dor Ela já faz parte de mim Parece que o amor Está por toda parte Em tudo Eu gosto de chorar Eu gosto de rir Eu gosto de estar vivo Sem data registrada 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 Oi, Reminho Você quer vir aqui Para te dar muitos beijos E te abraçar E te apertar Estou quase Ele está aqui Estou quase pronto Para a jornada De volta para casa Mabuca me mandou Aos limites sem fim Do covil de Mabuca E estão esperando Os lucifernos Precisei virar amigo deles Ou mais precisamente Virar um deles Lucifernos se reúnem Em filamentos Ah, é os insetinhos E é por isso Que parecem ter cabelos longos O rosto grande É principalmente Para fins de comunicação E assustar predadores Espero que o meu corpo Sobreviva à jornada E foi arrancadas as páginas Hein? Hum 2 de outubro de 1878 A gravidade coleta Partículas para criar novas É uma força criativa E com criatividade A evolução é inevitável Hum Olha que arrancou O resto das páginas Nunca vou saber O que acontece com o senhor Leão O que é isso? Desenho 2 Pronto Já lemos tudo Não, não Você não pode entrar Está fechada Oxe, o que tem atrás Dessa passagem? Desculpa Eu só queria ver O que tem na passagem Olha, a biblioteca É claro Mas está fechada Vote no outono ou no inverno Que ela estará aberta Ei, você não é a árvore falante Que levei para ver o Palontras? Sim, sou eu O Palontras me deu braços e pernas Sim, uma cabeça Isso é muito positivo Sim, porque a biblioteca está fechada, senhor Isso é lógico Abrimos à medida que o sol gira Em torno da segunda lua de Tersta Então só o verdadeiro conhecimento Só então o verdadeiro conhecimento Será aprendido Isso acontece no outono e no inverno Ah Então vocês não aprendem nada No verão e na primavera? Claro que aprendemos Estamos aprendendo o tempo todo Estou aprendendo agora Que você gosta de fazer muitas perguntas Sou curiosa É por isso Tudo parece um diferente aqui em Tersta Acho que você não é daqui Bem, espero vê-lo em breve Sim, obrigado, senhor Tchau Eu quero ver aqui, ó Não vi O trono do rei Será que é confortável? Porque os reis Estão sempre sentados Essas flores são enormes Acho que não tem nada aqui Eu amo cataventos Esses são enormes Tantas nuvens Parecem tão saborosas Mas acho que não vou comer agora Menina Se tem uma coisa que tu não faz É comer Eu saí, né Ela não comeu nada até agora Aí é tudo isso aí É alucinação Porque ela tá com fome Tantas nuvens Barcos voadores Tantas nuvens Desculpa, senhor Desculpa, senhor O que é isso aqui? Nossa, isso dá um pouco de medo Mas é tão lindo As abelhinhas iriam adorar Beijar essas flores A bandeira tá balançando muito forte Olha lá para você Ah, entendi Caramba, não entendi Ah, é que ela não consegue ler, né Ah, oi senhor Você é um guarda? Sim Entendi Você sabe onde fica o Monte Cotrim? Sim Você pode me dizer onde fica? Sim Conta, por favor Um Monte Cotrim é só no inverno Inverno? Do que você tá falando? Sim, claro, inverno O que você acha? Não posso esperar o inverno Mas você não espera Você vai lá Como? Desculpe Não sou tão bom em explicar as coisas Desça a escada e siga em linha reta Você encontrar lá um relojoeiro Ele pode explicar as coisas Eu acho Ele já tentou antes Tá bom, obrigada Ai, gente Enfia o dedo no óculos de novo Nossa, toda hora aqui o dedo no óculos Fica muito sujo Vamos lá Peixinhos Quantos peixes Parece que eles estão com pressa Que tipo de pedra são essas? Não, caralho Cristais Muito brilhantes Ih, gente Tô querendo um banheiro de novo Bebi muita água Será que tá escrito terça ali? Só pode Isso é o chão O monte é pra trás, hein? Isso aqui é lá em cima Comida é aqui O monte Eu vou vir pra cá Porque não é pra cá mesmo Que gracinha Olá Ah, quem tá aí? Quem? Não consegue Quer dizer Se eu não tá me vendo Agora eu vejo um pouco Você tem quatro olhos Nossa Quatro olhos? Eu não tenho O que você tá vendendo? Só as melhores cacas De toda a terra Eu quero sentir o cheiro Parece com cocô Mas é É cocô, senhorita Cocô que é o cato Não são cocos Cocô, tipo Que a gente faz no banheiro Nossa Eu achava que era muito ruim Comer cocô Ruim Porque é muito gostoso Nós adoramos isso aqui Faz tudo crescer bonito E brilhante Eu tenho que ir agora Boa sorte com as cacas Tchau Busato Muito obrigada Pelos seis meses Meu amor Chato Bom dia Eu sou o Pruter E estou mudando Esse pedaço de ferro Olá Sou o Fran O que você tá fazendo, tá? Ela perguntou primeiro Que eu não tinha visto Ah, pra quê? Tenho que entregar Algumas peças De relógio Ao relojoeiro Você faz todo tipo De coisa Isso Se você tiver Algumas ideias Podemos conversar Sobre elas E padam Eu crio É muito bom saber Obrigada senhor Eu tenho que continuar Trabalhando Mas se precisar Dos meus serviços Sabe onde estou Olá Você está interessada Em tecido e linho? Linha Eu tenho aqui Pra que você usa o tecido? Todo mundo aqui Anda pelado Bem Porque você precisar Também tem o linha Pra fazer outras coisas Entendi Eu tenho que ir Senhora Tenha um bom dia Tem muito tecido Na caixa Ótimo Linha e tecido Para fazer as coisas Os piratas de metal Parecem pesado Que lojinha Tem um cheiro Muito engraçado É engraçado É Fedor Vou fazer xixi Gente Já volto Estou mijona hoje Só um instante Ai pronto Workei Vamos lá Continuando O relógio A oleria O que é isso? Raizinhas Bebês Vocês serão comidas Laranjas Me dão dor de cabeça Abacaxi fresco E suculento Aquela inseta Tem melões enormes Parecem suculentos Olá moça Você tem frutas Muito lindas Obrigada querida Quero uma Ah não Estou em uma missão Para voltar para casa E quero estar com fome Quando chegar lá Ah então De que parte de terça Você é Fora da ilha? Não Eu não sou de terça Eu sou uma pessoa Ah uma pessoa Isso é novidade Então espero que conclua Sua missão Obrigada moça Pode deixar a gente se ver Ou seja Eu sou uma pessoa Que nem devia estar aqui Eu abri um portal E apareci Ah que legal Muito bacana Eu amei Olá formigona Gente Olha aquela formigona Então é de terça Aquela formigona Que a gente encontrou Na floresta Olá moça Alguma novidade Bom dia Você gostaria de ler o jornal? Eu não sei ler Qual o nome do seu idioma? Você não sabe? Chama Iter Iternish Você é turista? Sim sou Meu nome é Fran Nunca vi um turista antes E também nunca vi uma Fran No Ivin Daí Terça Espero que se divirta aqui Muito obrigada Ah entendi molecula Olha 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 Que bacana Fofa Como isso é lá O que você está fazendo Funcionando No meu relógio Estou procurando Um mago O senhor sabe Onde eu posso encontrar? Não senhorita Faço relógio Concentro relógio Outro relógio Montecotren Só existe no inverno Fora dessa época É só uma montanha normal Não posso esperar o inverno Ahn Outra realidade O tempo é uma realidade Em camadas infinitas O que eu faço? Uma realidade em camadas? Vá para o grande relógio E mude a estação É só mudar Onde está o relógio? Vá em direção ao castelo Mas vira à esquerda Quando vira uma escada Vamos encontrar O grande relógio Numa árvore Pajeru Muito obrigada Pelos doze meses Todo amor Chato Muito obrigada Meu amorzão Um aninho Olá Raizinho Você é tão lindinha Obrigada Você é uma fofa Natan Cristi Não É Não Natan Cristi Muito obrigada Pelo sub Seja muito bem Bem-vindo Manda amor Chato Eu sou a Fran Eu? Não Eu não sou a Fran Eu sou a Zelma E quero cantar o dia inteiro Qual sua música favorita? Minha música favorita é assim 1 mais 1 são 2 1 mais 2 são 3 2 mais 3 são 5 3 mais 5 são 8 E não lembro o resto Aprendi ela na escola É divertida Parece bem matemática Eu tenho que ir agora ali Você tem frutas lindas Você tem frutas lindas A gente se vê Frutas e legumes deliciosos Tudo parece tão gostoso E fabuloso Talvez a Tia Graça Eu possa fazer uma sopa Quando eu voltar pra casa Um barco pronto para partir Ao infinito E além Olá Tem alguém aí? Acho que não Ui Vou ter talvez Subir em um barco um dia Isso parece uma aranha Muitas pernas Ah Entendi Bom dia senhor Bom dia criaturinha Tô vendo os barcos voadores senhor Como eles funcionam? Pense neles flutuando na água Só que ao invés da água É no ar É simples Posso pegar um emprestado? Ir pra casa Entendi Infelizmente esses barcos Só funcionam em É Com Inter Inter Tanizas Que nome difícil É Obrigada senhor De ver Seu barco Ui Olha um joguinho Olá Bom dia jovenzinha O que você tá fazendo? H Está prestes a começar E não consigo ver o sentido No que não tem sentido Como assim? Sente-se comigo jovenzinha Você será recompensada Com a moeda de ouro Se sair viva Sentar com você? Mas pra que? O jogo está prestes a começar Você fica com Kamalas E eu com Valocas Preto e branco Como sombra e luz É um jogo de tabuleiro? Sim Um jogo de tabuleiro Mergulhe nessa aventura Você contra mim Vou te dar uma moeda Se você ganhar Quais são as regras? O primeiro é colocar Três peças A mesma cor Em linha diagonal Em horizontal Ou vertical Ou seja É jogo da velha Jogo da velha? Tá Mas por que você vai me dar ouro Se eu ganhar? O tempo é ouro E eu sou muito velha Estou aqui há muito tempo Eu só quero me divertir Entendi Então vamos jogar Oi, você é burro? Ah, de novo? Oxe Ah É, ninguém ganhou essa Vixe, gente Agora eu acho que eu me ferrei Ah Seu sem vergonha safado Vou imitar ele Não consigo mais imitar ele Mas quantas vezes eu vou jogar isso? Eu tenho que sair aqui? Será? Oh, gente Estou gostando Gente Ele sempre faz a mesma jogada Pra ficar rica Eu ganhei o achievement Que eu ganhei cinco vezes Chega 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 Isso foi muito inteligente Jogou bem Sim, sou boa nisso Obrigado pela moeda, senhora Ela é bem brilha Ela? Eu ganhei 50 moedas? É muito ouro Quanto brilho Inxalá Muito ouro Aqui, né? Cadê os números? E como que eu troco? Alguma coisa quebrou Não, é normal, né? Quando é minha vez de usar Quebra mesmo Caramba, água do lago é clarinha Nossa, tá tudo tão bonito Vamos pra esse lado aqui Olá Bom dia, criatura viva Tudo bem? O que você tá fazendo? Sentindo o cheiro dessa flor Bela criação Só esperando alguém? Eu estou esperando limões crescerem Você gosta de limão? Muito azedo pra mim Ah, eu adoro Limonada é gostoso Milonada não Limonada é o que eu farei com os limões Para os clientes do bar Sabe? E misturamos com algumas outras coisas também Para ganharmos asas Parece incrível É isso que eu tô esperando Não dá pra querer apressar O bar abre no outono E um dançarino incrível vai se apresentar Você deveria aparecer para se divertir Talvez eu vá Parece divertido Obrigada, tchau Cansada de ler, mano Tô clicando em tudo aqui Pra ver Vai que, né? Bom Vamos fazer virar o tono Aí a gente Vem no bar Valocas Valocas Falou toda a matéria Somos o Valocas Nossa, você é tão brilhante E faz me sentir tão feliz Tão feliz Valocas Valocas Vai ver o escudo Nossa, ele viveu muito Então Palavras estranhas Uhul Soldado do sol Criatura do solo Fruto da semente Que o universo te ilumine E com a verdade Liberdade seja sempre presente Uhul Onde vocês estão indo? Continuamos nosso caminho para a vida Que a liberdade seja com você Minha amiga Senhor ou senhora Você consegue fazer coisas mágicas? O universo já faz magia o tempo todo Você também é cheia de magia Mas eu quero saber das coisas É estranho É... Sinto que você sabe de tudo Nós somos a luz Estamos em todos os lugares Que resposta Reposta Tá bom? Quero saber quem matou meus pais E por que aquele monstro enorme está me caçando A verdade virá para aqueles que buscam Seu caminho para a verdade é imenso Você está vivendo em um mundo Que lhe dá as costas Você é muito frágil para enfrentar a verdade agora E muito forte para abandoná-la Adoro que todo mundo fala um monte de coisa E ninguém me fala nada Mas... Não fique triste, querida Temos que continuar Sim, gatinho Tem razão Então... Vamos lá. Ahn... Então, eu não entendi também. Ué... Será que a gente usa a moedinha pra alguma coisa? Joga a moeda ali. Hum... Não tenho nem ideia. Eu demoro... Eu... Eu muito lerda, eu demorei anos. Eu vou demorar pra cacete também. Mas eu não sei se eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de mais alguma coisa pra fazer aqui? Ah, dá pra fazer depois? Então, beleza. Uma montanha. Deve ser o Monte Braga Braga. Vamos para o Monte Braga Braga. Ué... O topo da montanha é muito alto. Afinal, é o topo. Como seria a voz da montanha falante? Aqui é uma boca e dois olhinhos? Fale comigo. Eu te dou uma moeda. Hum... Bom, acho que não é nada aqui. Ai... 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 Eles voltaram lá. Ô inferno... Quando você vai? Você não é igual a doida não, né? Que fica andando sem parar. Então, eu tô vendo que tem uma setinha aqui, mas... Meia ideia. Como é que é que a gente arruma esse cu? Vamos lá no relógio-oleiria. Vamos na relógio-oleiria. Relógio-oleiro? Tá quebrado. O relógio está quebrado. Não consigo fazer ele funcionar. Por favor, me ajude. Um relógio quebrado. Que desgraça. O próprio relógio. Preciso me ajudar. Por favor, conserte para mim. Eu imploro. Tenho que ir para casa. Nunca conserte um relógio de graça. Mas eu tenho dinheiro. Agarra aqui, hein? Aqui, uma moeda de ouro. Você tem que me oferecer o trabalho primeiro, né? Você consertaria? Assiste minha oferta. Excelente. Vamos para o grande relógio consertá-lo. Ele é esquisito, né? O relógio está quebrado. Não consegue consertar, né? Claro, só um segundo. Oi, Juia! Eita, pega. Pronto. Parece que não está fazendo... Parece que não estavam fazendo algo legal com esse relógio. Como assim? Diga, alguém o quebrou. Quebrar um relógio de befez assim é imoral. Por que alguém quebraria? Kamalas, inverno, Monte Cotrem, as pedras. Muitos motivos, senhorita. Do que você está falando? Não estou entendendo. Nossa, os únicos permitidos nessa terra. O único mal que temos por aqui. Não me surpreenderia. O remor que era as pedras. Mas não entendo... Ah, não sei o que ele está falando. Para que essas pedras não têm sentido para ele e seu reino. E essas pedras estão no inverno. Remor é um monstro preto gigante com máscara de cabra. Quer dizer, com máscara de cabra? Uma máscara de cabra morta? Sim, você conhece ele? Sim, acho que por causa dele estou aqui. Sou humana, sabe? Ah, uma humana? Agora entendo. Muito mais falar. Também preciso das pedras. Elas são o meu caminho de volta para casa. Espero que não seja tarde demais. Ah, é por isso que você precisa ir para o Monte Cotrem no inverno. Você poderá viajar para todas as quatro estações com um giro rápido. Mas é só um protótipo, então poderá não funcionar se você estiver muito longe. Lembre, eu tenho mais... O nome dele é Tic Tacito. Tudo bem, senhor Tic Tacito. A proposta, sua Fran. Vejo você em breve. Tchau! Mentira, mentira, mentira. Senhora, posso pegar um limão? Desculpe, coisa fofa. Os limões estão muito limitados. Não posso deixar você pegar. Eu pego todos os limões que cabem na cesta, que corresponde a todos os limões da árvore. Vamos para a festa dos limões. Bom dia, senhorita. Pode mostrar seu ingresso? Onde eu consigo um? Por que você não tem o seu? É porque eu não sou cidadã. Não é cidadã? Isso é novidade. Novidade demais para mim. Desculpe, mocinha. Não posso deixar você entrar. Tá bom, senhora. Eu entendo. Mas o que posso fazer, então? Não sei. Isso nunca aconteceu antes. Você é chata, hein, moço? O boneco, você me dá um ingresso? O boneco, você me dá um ingresso? Bem, gracinha, vai, por favor. Vamos lá. Bom, não tenho nem ideia. Vamos subir. Olá, mago! O grande mago está fazendo alguma coisa aqui. Você é o grande mago, senhor? Ignorou. Eu preciso da sua ajuda. Esse é o Monte Cotrem? Pode conversar? Você tem muitas perguntas. Isso é bom. Você só me ignora? O rei disse que você ajudaria. Faremos o que o rei disser. Eu preciso das pedras. As pedras sumiram. Eu não lembro onde estão. Sempre que elas procuram, eu escondo. Sempre que eu escondo, eu esqueço. Então, elas não podem ser encontradas. Talvez eu possa ajudar a encontrá-las. Eu só quero saber a maior resposta de todas. Como o coelho faz isso? Eu vi uma vez. Uma pessoa fez isso. O coelho saiu de uma cartola vazia. Como? Essa é a maior pergunta de todas. Por que? Se não existe, então nada existe. E se nada existe, então não existe nada. Eu pergunto de novo. Como? Senhor, por que você não pergunta a pessoa que fez isso? Eu tenho uma visita. Bom dia! O que traz ao grande? Estou falando de mim só para você saber. O rei me... Ele é louco. O rei mandou aqui para pegar as pedras. As pedras. Só há muito tempo que não aparece ninguém pedindo por elas. Fiz o feitiço mais fantástico de todos os tempos para ninguém as... Sabe? As sombras. Ai, gente. Tá, tá certo. Ah, ele sentou balas o tempo todo. É, então eu precisava ter certeza. Eu preciso das pedras para ir para casa. As pedras estão escondidas. Só me lembro dos quatro enigmas que estão ligados às pedras. Quatro enigmas que vão desbloquear minha memória. Somente quando todos os quatro enigmas forem respondidos corretamente, serem capazes de dizer aonde encontrar os cinco itens. Esses itens são as pedras em realidade... Em sua realidade encalmadas. Então o único que pode trazê-las de volta sou eu, digo os enigmas. Deixa eu mostrar. Essa é a estrela de Tersta. Não sei o que. A maior guia do céu. A maior protetora dessa terra. Parece incrível. Vou te dar os quatro enigmas escritos no idioma do tudo. A resposta é sempre um item. Coloque os itens na estrela de Tersta e seus respectivos símbolos. E depois disso poderei dizer onde estão as pedras. No começo, sou frio. Oh, caralho, cliquei. O rei disse que você podia me transformar em pessoa de novo. Ele falou, não acho que é verdade. Só que eu nem lembro como faz isso. Caralho, você é muito inútil. Não posso ir para casa que nem uma árvore. Eu entendo, mas não posso te ajudar agora. Tenho que recuperar um pouco do meu conhecimento. Talvez possamos tentar transformá-la em pessoa novamente depois de encontrar a primeira pedra. Sim, incrível. Ótimo. Tem isso que me deu. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Um ábaco. Vamos ver. No começo, sou frio. Mas se você me usar, pegando fogo posso ficar. Tá. Eu brilho como o sol, mas nunca vou queimar. Talvez possa seu sorriso amarelar. Eu brilho como o sol, mas nunca vou queimar. Tá, não é isso aqui. Alguma coisa doce? Flua, 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 filho de sangue frio, que seu corpo dance na correnteza do rio. Leve oca a sua liberdade das aves e a caneta dos homens. Pena. Não tem nenhuma pena, né? Sei lá, talvez alguma coisa de açúcar, não sei. Flua, flua. Hum, seu corpo dança na correnteza do rio. Uma bonitinha mãozinha dela assim, né, ali. Gatinho, você viu aquilo, viu? Sim, querida. O que foi isso? Eu acho que são sombras. Caramba, quero ver ele... Não quero... Não quero ver eles de novo. De novo? Sim, gatinho. Estavam por todas as partes. Estavam por todas as partes. Tá, ela não fala. Vamos descer, vamos descer. Você achou que estava acelerado? Que flor linda. Márvore com sono, boa noite. A cesta parece estar em bom estado. Isso é bom. Ah, é o gato. Bom. Ai! Ai, meu Deus! Falontra, senhor? Não vai! Ele parecia muito mal, o gatinho. Vamos pegar a pena, então. O barco é muito velho. O barco é muito velho. Não dá para usar. Não posso navegar assim. Aê! Vamos navegar, então. Ele é pequeno. Ah, onde está a minha roupa? Vamos lá. Vamos pegar a roupa. Vamos pegar a roupa. Pegou a roupa, né? O castelo. O castelo. O castelo. Mas que castelo? Vamos voltar. Vamos voltar. Calma. Eu não vim aqui no... Nesse... Né? Vamos vim aqui em todos os... Os negócios. Ah, não dá. Não dá. Só se eu... Mudar o tempo e voltar aqui, né? Tipo assim... Ah, não. É sempre igual aqui, tá? Tá. Achei minhas roupas. O que eu preciso mesmo? Eu brilho como sol. Que seu corpo dance na correnteza do rio. Olha. Vamos pescar. Como assim? Não tô pedindo pra você ser esperta, meu anjo. Tô pedindo pra você... Pescar. Ah, não consegue. Não consegue, não consegue. Não consegue. Às vezes é isso aí que eu preciso colocar lá no negócio. Nossa, gente, o aniversário já é semana que vem. Muito rápido! Vamos ver. Aqui nesse cantinho aqui é a pena. Será que esse daqui é o da correnteza no rio? Não sei. Embaixo. Vamos ver. Eu acho que não. Não. Quarta-feira teremos bolo? Mas... Eu nem pensei nisso. Eu nem pensei nisso. Nem pensei em comprar um bolinho. Nem pensei, gente. Chega mais perto, Fran. Eu tenho o que você deseja. Eu tenho o que você tá procurando. Mãe, é você? Minha querida filha, chega mais perto. Deixa eu sentir você. Tô com muito medo. Eu quero te dar um beijo. Você não pode ser minha mãe. Ela morreu. O grande moço vai vir te pegar. Que isso, caralho? Tá me assustando. Para com isso, porra. Tá louca? Ué. Eu não consigo pescar o peixinho. Ah, tá quebrada. Não sabia. Não sabia que eu não tinha lido, né? Tudo parece tão fechado. Deve estar em casa, com certeza. Tudo parece tão fechado. Tchau. Ele não termina nunca de arrumar. Vamos na biblioteca. Esqueci que ela abre no outono e no inverno. Que senha? Um certo mago pode te ajudar. Que porra. Que porra. Toda hora alguma coisa. O senhor pode me dizer que senha é essa que eu preciso? que a gente vai passar mais. Que porra? É. Que porra? Hum. coisas picantes que raiva eu quero ir ai que saco o mago não me ajudou em nada o que diz na placa? diz que todos aprendem no momento exato do nascimento, mas esquecemos o significado nos primeiros 7 minutos de vida então temos que passar a vida inteira tentando entender de novo poder, a compreensão da sabedoria, a verdade está no caminho do poder da compreensão sabedoria, vem silenciosamente tá, aqui nunca muda nunca muda vai que é igual sempre eu quero o outono você é banida lá? ô Juia, por que? gente, eu não tenho nem ideia como assim caule, Juia? não acredito não acredito por que você mandou isso? ai que inferno cara, não sei mas o relógio não sei o que fazer é que assim, o mago do caralho não me fala o que eu preciso saber eu falo com ele eu falo com ele e ele não me responde eu falo com ele e ele não me responde eu preciso de algo aqui, eu brilho como o sol mas eu nunca vou me queimar talvez possa ser o sorriso amarelar que seu corpo dança na correnteza do rio arruma arruma pra mim será que aquele bicho lá consegue consertar minha vara de pesca, gente? vamos ver moço conserta pra mim um gancho que acompanha essa vara? faz um anzol pra mim, por favor te dou uma moedinha assim moço nossa você quer três moedas? ainda bem que eu joguei um monte gente olha aí, ó viu ah, visualinha eu quero eu nunca vendi nada antes que bonitinha, mano ae, vamos vamos pescar então, né ae pescou conseguimos tá eu brilho como o sol mas nunca vou queimar será que é isso aqui no chão? mel inclusive me deu uma afliçãozinha isso, viu um 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 Canta de novo O que ela pediu para cantar? Eu não sei qual é o último enigma Acho que a resposta é cocô Qual que é o peixe? É esse aqui de baixo Cara, e isso aqui? É esse aqui, hein? É esse aqui, hein? Tô confuso, só tô vendo que o olho tá piscando Apagou, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu achei que isso daqui tava girando pro lado que queria que eu apertasse a alavanca Enfim, não sei Onde será que eu consigo ingresso? Será que eu ingresso limão? Será que eu tenho que tirar ele daqui? Isso aí, fura Vai, leva essa merda aí Caiu o limão sem querer Vou pegar Ah, já que não funciona, então vou colocar o limão lá em cima Porque eu achei que eu achei que o limão não era pra isso aqui Eu achei que o limão era Nossa, gente, que vergonha Achei que o limão era pro... Pra outra coisa Sinto o cheiro de vitória Sinto o cheiro de vitória Parabéns Obrigada, senhor Eu tô pronta Vamos trazer as pedras de volta Vamos começar com o fogo Cotrim despertou Cotrim está vivo No topo da montanha Ele está à sua espera Ele está com o meu adorável chapéu de mago Traga-o para mim Quero fazer xixi De novo Tá bom Vamos lá pegar o chapéu Era o zóio e a boquinha mesmo Como você atreve em acordar Não sei o que Eu sou a Fran Caramba, você está viva Desculpa incomodar, senhor Eu sou a Fran Fran? Tá Não sei o que isso significa É só meu nome Ok Ah, certo Meu nome é Cotrim Quer saber porquê? Não Claro, conte Cotrim significa Nascido do céu Eu era uma estrela E porque eu nasci no espaço E porque eu nasci no espaço É muito lógico Nossa, nunca conheci uma estrela pessoalmente Prazer em conhecê-la Cara, que fio que eu tô Achei que o meu ar Tava ligado Não tá Gai1717 Muito obrigada Pelos dois meses Manda amor Chato Prazer em conhecê-la também Fran O que te traz aqui? O mago me mandou Que é o chapéu Não posso fazer isso Sou divorciado Divorciado Só preciso do chapéu, senhor É muito importante Não posso Se eu lhe der o chapéu A terra toda sofrerá Você terá que encontrar Outro jeito de chegar em casa O rei me disse Que não tem jeito Por favor, me ajude Eu já te disse Não posso Minha esposa me deixou Era ela que cobriu meu topo Se eu tirar o chapéu Meu magma pode entrar em erupção E matar todo mundo Incluindo você Eu não quero isso O que aconteceu com sua esposa? Ela decidiu que era hora De começar a própria ilha Então ela terminou comigo Não tive chance De perguntar o motivo Sinto tanta falta dela Onde ela está? Acho que ela está na água Caso contrário Eu sentiria muito A presença dela Mas eu não sinto Ah, meu amor Minha amada esposa Vou tentar encontrar ela, tá? Aí você me dá o chapéu Só se ela voltar Caso contrário Você sabe que pode acontecer Não posso colocar outra coisa Na sua cabeça? Com uma pedra Ou algo assim? Não, eu gosto desse chapéu Ai, tá bom Eu volto depois Eu gosto Onde você foi, hein? Pedra do caralho Eu sei que você está sozinha Deixa eu ser sua mãe Deixa eu alimentá-la Venha para o meu lado Você terá muitos amigos Para brincar Eu não quero que você seja minha mãe Eu tenho medo E não gosto de você Fran, com quem você está falando? Com a mulher que está Ah, deixa para lá, gatinha Ai, cara Não sei essa porra aí, não Será que eu preciso de outro limão? Não? Ih, não caiu de novo, não, gente Gente Gente, será que é a Minilha que está aqui? Ah, sabia Olá, senhora Acorda Tenho uma mensagem para você Olá Uma mensageira Que dia bom Sim, senhora Eu sou a mensageira do amor Amor? Ah, mas você não é rosa Sou marrom e verde Hum E a mensageira do amor Tem algo a compartilhar? Levar você de volta Não, ele me deixou muito triste Ninguém tem o direito De me deixar triste O que ele fez? Ele era tão quente Eu me apaixonei por isso Mas ultimamente Ele tem sido frio e chato Eu me senti deixada de lado Chorei muitas vezes Ele cultivava uma linda flor vermelha Só para mim Para demonstrar seu amor por mim Mas esse ano Não apareceu nada E sabe de uma coisa? Sou eu que protejo o tempo todo Então não quero algum crédito por isso É isso Não, eu quero algum crédito por isso É isso Eu já até sei onde está a flor Porque eu já vi Peraltiago, muito obrigada Pelos 12 meses Manda amor Chato Mas senhora Senhora Se encontrar aquela flor Você voltaria? Acho que sim Mas não tenho esperança Além disso Eu sou a dona da minha própria ilha agora Vou ver se encontro a flor vermelha Sabe onde ela cresce? Sempre na base É muito diferente de todas as outras flores Eu já sei onde está Moço Eu já sei Que eu já olhei a flor Porque eu sou exploradora Por que eu estou tão no canto da câmera? Ai, eu estou com frio Alexa Quantos graus está hoje? Peguei a flor Eu não ouvi o que ela falou Alexa Quantos graus está hoje? Eu só escutei ela falando Do sono da beleza Não que eu precise Bobinha Ai Senhora Encontrei Olha, olha Flor vermelha Ah, obrigada É tão bonita Você mesmo É mesmo Grande mensageira do amor Obrigada, senhora Vamos voltar para o seu marido agora Ele sente muito sua falta Vejo você lá no inverno Olha ela andando Ai, que bizarro Ai, achei estranho Não gostei Ela tem perninha Cara Que isso Ai, achei esquisito Muito bom ver vocês dois juntos Agora eu quero o chapéu Por favor Muito obrigada Eu nunca vou esquecer O que você fez por nós Vamos, querida Suba no topo Ai, que bonitinho Aqui está o chapéu Obrigada de novo Obrigada Tenho que dar o chapéu Por grande e mago agora Doctor Love Cotrim não é mais divorciado Ai, aqui está o chapéu Meu chapéu Eu sinto conhecimento fluindo pelo meu corpo Me sinto muito feliz Isso é ótimo, senhor E agora o presente da terra O fruto A criação de elementos aleatórios seletivos Para que possamos comer Linda, não é? Sim, é incrível Sim, a fruta está falando comigo agora Ela diz o livro O meu livro de conhecimento está na biblioteca Mas cuidado O livro pode estar escondido Então você precisa ser persistente e paciente Uma senha Uma senha Algo só me Eu lembrei A senha é Seus sentidos básicos são facilmente manipulados Desligue-o Desligue-o antes de aprender Muitas vezes deixa o nosso entendimento ser manipulado Devemos sempre tentar usar o nosso bom senso Não, meu filho Qual que é a senha? Já esqueci Eu vou tirar uma foto Ah, tá Eu vou ter que ir de qualquer jeito Gente, eu vou fazer um pips, tá? Vou fazer um pips E eu vou encher minha água Porque eu preciso beber muita água, né? Porque eu estou com medo Então eu já volto Só um minutinho Desligue-o Desligue-o Legenda Adriana Zanotto